E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos Globo humilha José Maier em cena de novela e o mostra choca. Após ser preso em flagrante por agredir Clara, Gael, o personagem de Sérgio Guiz em O Outro Lado do Paraíso, levou uma surra na cadeia e ficou com o rosto desfigurado no capítulo que foi ao ar nesta quarta, 20. A cena chocante chamou atenção não só dos espectadores, mas também do autor Valsir Carrasco, que elogiou a performance do ator em publicação no Instagram. Palmas para o Sérgio. Que grande, grande ator. Sempre admirei e agora está dando show como Gael, comentou o novelista no Instagram. A homenagem recebeu mais de 19 000 curtidas e rendeu elogios na internet. Sou fã de alma. Além de ser lindo, por dentro e por fora, é um profissional como poucos. Elogiou uma seguidora. Sérgio Guiz é o máximo, mas também nota 10 para a equipe de maquiadores, elogiou uma internauta. Mas não foi apenas Valsir Carrasco que ficou impressionado com o talento de Sérgio Guiz é. No Twitter, espectadores de outro lado do paraíso, parabenizaram o ator pelo trabalho capítulo desta quarta. Se você curtiu a informação deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal do Washington Lisboa. Muito obrigado, mais informações na descrição do vídeo. Juntamente com nossas redes sociais, se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo.